Chega lá fora comigo Você vai fazer o que? Boa sorte pra você Você vai precisar de muita sorte Vai precisar de muita sorte Você não é óbvio Você não é óbvio Você vai precisar de muita sorte Vai precisar de muita sorte Vai precisar de muita sorte Vai precisar conhecer bastante gente Pra me pegar lá fora Olha isso aqui Você vai perder a sua chance Enquanto todo mundo olhando de camara Ou de carro saia para baixo